18 mil novos estudantes são selecionados pelo Ciências Sem Fronteiras. Lançada a operação Carnaval do Disque 100, equipes vão fazer plantão especial nos dias de folia. E veja também, contribuintes já podem instalar e preencher a declaração do Imposto de Renda a partir de hoje. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Presidenta Dilma Rousseff entrega mais caminhões e máquinas motoniveladoras a prefeituras mineiras. Um investimento de 67 milhões de reais que vai beneficiar mais de 100 mil agricultores familiares. Sempre que você tiver condições de gerar um produto de consumo ou um produto de investimento e emprego, você está fazendo a roda da economia girar de forma virtuosa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Os 18 mil novos bolsistas selecionados pelo programa Ciências Sem Fronteiras viajam no segundo semestre deste ano. E 20 países são o destino certo para o estudo e aprendizado. Expectativa é o que eles vão levar na bagagem. Parte de 2.500 novos bolsistas selecionados pelo programa Ciências Sem Fronteiras para cursos de graduação nos Estados Unidos passaram o dia em Brasília para receber orientações e fazer o visto americano. Jéssica não esconde o nervosismo. A estudante gaúcha da Universidade Federal de Santa Maria embarca no mês que vem para o Wisconsin, onde vai estudar inglês e medicina veterinária por um ano e meio. Vai ser tudo muito, muito diferente, muito, muito diferente do que a gente tem aqui. Vai ser uma universidade nova, pessoas que eu nunca vi antes, então é... acho que vai ser bem legal. Bruna, do Instituto Federal do Mato Grosso, também nunca saiu do país, nem viajou de avião. E agora arruma as malas para o Texas, onde vai fazer curso de graduação de Engenharia de Controle e Automação. Acho que vai ser uma oportunidade incrível, crescimento, amadurecimento, tanto acadêmico, pessoal. Acho que vai ser muito bom. E nada melhor do que trocar experiências com quem já passou por esse frio na barriga e voltou com a bagagem cheia de conhecimento. Cristiano, da Universidade Federal de Uberlândia, venceu a barreira do idioma e estudou Engenharia Mecatrônica na Coreia do Sul. A mensagem que eu tenho para dar é aproveitar a oportunidade. Acho que todo mundo que vai, que volta, vai falar a mesma coisa, que lá existem muitas oportunidades, então é correr atrás, é pesquisar. É atrás do que você quer mesmo, que o que você quiser, você vai conseguir fazer lá fora. Além das 60 mil bolsas já concedidas desde 2011, quando o programa foi criado, 18 mil novos bolsistas foram selecionados para uma nova turma. Eles estão em fase de colocação nas universidades dos 20 destinos do Ciências Sem Fronteiras. Isso é muito importante porque é uma consolidação do programa que foi lançado pela presidenta de 2011 e agora já atinge perto de 80 mil bolsas concedidas com esses novos destinos que nós vamos ter. A meta do Ciências Sem Fronteiras é oferecer 101 mil bolsas de graduação, doutorado e pós-doutorado até 2015. A maior oferta é para a graduação Sanduíche, em que o estudante cursa parte no Brasil e parte no exterior. É uma oportunidade única, então, para você ter uma visão mais globalizada da nossa realidade no mundo de hoje. E, especialmente, expor esses nossos alunos, dar a eles uma oportunidade a estar num ambiente educacional em que o empreendedorismo, a inovação, a competitividade, a proatividade individual do aluno no processo de construção do seu conhecimento já são o padrão. E é isso que a gente está estimulando os jovens a aproveitarem. Investir na educação integral em escolas públicas. Essa é a ideia do programa Mais Educação, que em 2013 alcançou a marca de 49 mil escolas. Para este ano, a meta é atender 60 mil instituições de ensino. A repórter Cleide Lopes visitou um colega em Arapuanga, no Distrito Federal, um colégio em Arapuanga, no Distrito Federal, para mostrar como a educação em tempo integral vem mudando a vida das crianças da comunidade. Nesta escola de ensino fundamental, a cerca de 50 quilômetros da região central de Brasília, estudam 523 alunos com idades entre 11 e 15 anos. A escola está situada numa área considerada de risco, com grande registro de criminalidade. Aqui, os estudantes permanecem por 10 horas. E quem pensa que eles não gostam de ficar o dia inteiro na escola, está enganado. Para esses jovens, aqui é o lugar onde os sonhos se realizam. O de Johnny, que tem 15 anos e está cursando o nono ano, é o de se tornar um exemplo para a sua comunidade. Muitas crianças de 15 anos estão entrando no mundo da criminalidade e morrendo muito cedo. Aí eu queria ser um exemplo para ajudar meu bairro. Este centro fundamental é uma das 49 mil escolas do país que hoje desenvolve a educação integral. Para Vitória e Júlia, permanecer na escola os dois períodos significa um leque de possibilidades com a garantia de um futuro melhor. Educação física, música, inglês. Eu gosto das aulas de música, de inglês, as complementações que tem na escola. Acho muito importante essas aulas. Porque ninguém tem, não é todo mundo que tem condições de fazer curso de inglês fora daqui. Em seis anos de implantação do ensino integral, a escola conseguiu zerar a evasão escolar, reduzir de 11 para 2,8 a taxa de reprovação, além de adequar todos os alunos na sua série à idade correspondente. O impacto foi absurdo do ponto de vista pedagógico, familiar, do convívio dos próprios alunos, do rendimento escolar, mas preponderantemente da inserção da escola na vida da família. Hoje, essa escola faz parte da vida das famílias de nossos alunos. As famílias estão dentro da escola e nós temos a felicidade de conhecer os nossos alunos, saber as suas deficiências, saber as suas virtudes e saber principalmente os seus sonhos. A escola precisa saber com o que sonha o seu aluno. Entre 2010 e 2013, o número de matrículas em educação integral no ensino fundamental cresceu 139%, chegando a mais de 3 milhões de estudantes. Os dados fazem parte do Censo Escolar da Educação Básica, divulgado nesta semana. Já está disponível na página da Receita Federal na internet o programa para a declaração do Imposto de Renda 2014. Mas atenção, o envio só pode ser feito a partir de 6 de março. A partir de hoje, o programa para a declaração do Imposto de Renda já está disponível no site da Receita Federal na internet. O contribuinte pode preencher as informações e enviar o documento ao fisco na semana que vem. Isso porque o carnaval atrasou o começo do envio, que neste ano está marcado para 6 de março. O limite vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. No ano passado, foi feita uma experiência com smartphones e tablets conectados à internet. Mas os contribuintes só puderam utilizar essas duas tecnologias durante o mês de abril. Foi um projeto piloto da Receita Federal, que incluiu 7 mil contribuintes de um universo de 26 milhões no país. Agora, o contribuinte que optar pelo smartphone ou tablet pode enviar o Imposto de Renda durante todo o prazo estipulado pela Receita. Mas existem exceções. Não podem usar o smartphone ou tablet quem recebeu rendimentos do exterior no ano passado. Teve renda em 2013 superior a 10 milhões de reais e registrou lucro, por exemplo, na venda de bens como casas. Outra novidade deste ano é a declaração pré-preenchida pela Receita Federal. Mas só o contribuinte que tiver certificado digital pode contar com esta forma de entrega. O certificado digital custa 100 reais. A Receita estima que um milhão de contribuintes estão neste grupo. E até às 5 horas da tarde de hoje, mais de 360 mil downloads foram realizados do programa gerador da declaração, que já está disponível na página da Receita Federal. Deve enviar o Imposto de Renda àqueles que em 2013 tiveram renda maior do que 25 mil e 600 reais. Mais de 200 municípios mineiros com até 50 mil habitantes receberam hoje caminhões e máquinas do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Um investimento de 67 milhões e meio de reais, que vai beneficiar mais de 100 mil agricultores familiares de todo o Estado. Essa é a 17ª entrega de equipamentos agrícolas a municípios de Minas Gerais. São 138 caminhões caçamba, 64 motoniveladoras e 24 caminhões pipa. Os investimentos do Ministério do Desenvolvimento Agrário ultrapassam 67 milhões de reais. Devem ser beneficiados mais de 100 mil agricultores familiares. A presidenta Dilma Rousseff entregou as chaves das máquinas e lembrou que a maior parte da produção rural brasileira está nos municípios de até 50 mil habitantes, o alvo do programa PAC Equipamentos. Arley Lopes Oliveira é prefeito de Virgem da Lapa, cidade de 15 mil habitantes em Minas Gerais. O município fica no Vale do Jequitinhonha, uma região semiárida que sofre com a seca. Eu já estou na terceira máquina, estou aqui hoje recebendo um pipa, pipa esse que vai beneficiar o Vale do Jequitinhonha e a minha cidade. Ele vai ter mais de 2 mil famílias na nossa cidade. Já foram entregues 1.740 máquinas no Estado. As cidades ainda vão receber outros 904 equipamentos. E o investimento total vai ser de 726 milhões de reais, com quase 400 mil agricultores familiares beneficiados. Nós compramos máquinas de todos os estados da federação que tem produção de máquinas. E criamos emprego aqui na região. Da mesma forma, no Minha Casa Minha Vida, nós geramos emprego. Nós geramos duas coisas, casa e emprego. Como aqui, nós geramos máquina e emprego. Sempre que você tiver condições de gerar um produto de consumo ou um produto de investimento e emprego, você está fazendo a roda da economia girar de forma virtuosa. E na reportagem de João Pedro Neto, veja como os equipamentos agrícolas do PAC ajudaram a pequena cidade de Mimoso de Goiás, no interior do estado, a melhorar as estradas e a qualidade de vida dos moradores. Mimoso é uma cidade de cerca de 3 mil habitantes no interior do estado de Goiás. A maior parte da população vive na zona rural e tira sustento, principalmente da agricultura. São mais de 400 famílias de agricultores familiares. Mas um problema por aqui era o deslocamento das pessoas e o escoamento da produção na zona rural, onde as distâncias geralmente são maiores e as condições das estradas nem sempre são boas. Não era fácil, não. A situação aqui era bem difícil. Atoleiro, muito mesmo. Antes, no início, a gente enfrentou muito atoleiro. Mas Mimoso de Goiás recebeu nos últimos meses três máquinas do governo federal para recuperar as estradas vicinais do município. Uma retroescavadeira, uma motonivelador e um caminhão caçamba. São máquinas como essa que fazem o trabalho de nivelamento do solo, cavam valas para evitar o acúmulo da água e compactam o chão. Esses equipamentos ajudam a melhorar a mobilidade na zona rural do município, conservando estradas por onde passam pessoas, alimentos, produtos, remédios e transporte escolar. As estradas, elas estavam todas danificadas. Isso prejudica o quê? O escoamento de produção. O município de Mimoso é um município que produz muita soja, milho. Então, isso vem ajudar o grande produtor a escoar sua produção, o pequeno produtor também, o agricultor familiar, que depende das estradas também para a sua sobrevivência. E, além disso tudo também, a melhoria das estradas vai importar um resultado na educação, porque ela vai colaborar com o transporte escolar. Eliana Tavares é professora do ensino básico numa escola da zona rural da região, há cerca de 20 anos. Ela diz que a melhoria das estradas era uma grande necessidade. Antigamente, eles saíam de casa muito cedo, né? Muito cedo. E hoje, não. Já vão mais tarde, chegam mais cedo em casa. Facilitou muito a vida deles, né? E dos pais, que preocupam menos com os filhos. Para o seu Hélio Teixeira, vaqueiro numa fazenda próxima da cidade, agora deve ficar mais fácil fazer o transporte em toda a região. Teve uma época aqui que não passava carro aqui nesse trecho, não. Estava muito complicado, né? Aí agora deu uma melhorada boa. A estrada é a base de tudo no município, né? Quando a estrada está boa, tudo vai bem também. Mimoso de Goiás é um dos 5.061 municípios brasileiros que têm até 50 mil habitantes. Todas essas cidades receberam do governo federal pelo menos um equipamento para a conservação de estradas vicinais. A ideia é entregar todas as 18 mil máquinas, que custaram cerca de 5 bilhões de reais, até o final desse semestre. Cerca de 25 milhões de pessoas que vivem no meio rural são beneficiadas pela iniciativa, que faz parte do PAC Equipamentos. Nesses municípios até 50 mil habitantes, nós temos 83% da população que vive no meio rural brasileiro. Então, é um grande programa de mobilidade rural, em parceria com as prefeituras dos menores municípios, não só para o escoamento da produção da agricultura e da pecuária, mas também para outras necessidades de mobilidade da população, seja para os ônibus escolares, para o transporte de pacientes em ambulâncias e todas as necessidades que uma comunidade tem, enfim, de mercadoria, serviços. Então, um grande programa de mobilidade urbana. No Nordeste, com o caminhão-pipa e a pá carregadeira, também permitirá uma atuação de segurança hídrica nesses municípios. Garantir a preservação de espécies vegetais e a segurança alimentar são algumas das tarefas da Embrapa. E, para isso, a empresa conta com o maior banco de sementes do país e da América Latina. É nessa Câmara da Embrapa, em Brasília, que ficam as amostras de sementes que são cultivadas no Brasil. Esse é considerado o maior banco genético vegetal da América Latina. Segundo a Embrapa, os materiais conservados aqui são extremamente importantes, para a agricultura nacional. Mas o governo quer ainda mais segurança para proteger essas sementes. Por isso, já enviou milho, feijão e arroz ao Banco Global de Sementes, que fica na Noruega. As sementes estão guardadas em um depósito parecido com esse, só que bem maior. Lá, a temperatura também é de 20 graus negativos. O banco fica dentro de uma montanha no arquipélago noroguês de Svalbard e é considerado o mais seguro do mundo. Por que a gente envia essas sementes para lá? Bom, os materiais que são conservados nessas coleções ao redor do mundo, no Brasil, Estados Unidos, na Europa, elas são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Então, são materiais de valor altíssimo. Então, esse banco funciona como uma coleção backup de todo esse material. Então, funciona como uma cópia de segurança. Então, em caso de perda desses materiais, a gente pode acessar esses materiais através do Banco de Svalbard. Ainda segundo o pesquisador, a posição geográfica do Banco Norueguês também é outro fator que influencia na segurança das sementes depositadas lá. Por conta da posição geográfica dele, a gente consegue manter essas sementes conservadas lá sem qualquer emprego de energia, seja elétrica ou outro tipo. Então, elas estão seguras, assim, se a gente tiver um... não corre o risco de ter uma pane elétrica, alguma coisa que venha comprometer a qualidade dessas sementes. Linhas de ônibus, metrô, construção de moradias e de hospitais. Muitas vezes, a união entre cidades próximas pode ajudar a região a se desenvolver e, assim, melhorar a vida da população dos municípios. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Maraquinup. Em muitas regiões do país, estradas para o escoamento da produção passam por várias cidades e se tornam um ponto em comum de interesse. Por isso, na hora de planejar e buscar melhorias, a união entre prefeituras pode ser mais eficiente para desenvolver a região. O consórcio de municípios é um trabalho de parceria e já é realidade no ABC Paulista. Prefeitos de sete cidades se juntaram e construíram uma agenda para solucionar problemas e promover a qualidade de vida da população. Entre os pontos da agenda para a elaboração dos planos regionais estão, por exemplo, a melhoria do transporte coletivo, com a renovação da frota de veículos e a implantação de corredores exclusivos para ônibus. Os problemas não respeitam divisas. Então, o problema de segurança não respeita divisa. Então, é preciso pensar um processo de monitoramento em toda a região. O problema de saúde, as pessoas transitam de uma cidade para outra. O mercado de trabalho, o transporte, a questão de mobilidade, o problema de enchentes. Ou seja, várias demandas de cada cidade são muito parecidas. E se não tiver uma solução integrada de forma regional, dificilmente você vai ter uma solução. Um seminário que está sendo realizado em Brasília, reúne vários consórcios regionais para incentivar o processo de planejamento territorial participativo. Prefeitos, representando 27 consórcios, assinaram com o governo federal termos de compromisso para dar início ao processo de planejamento. Essa parceria, do meu ponto de vista, fortalece a capacidade de todos os governos. Do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais para um atendimento melhor das demandas justas da sociedade brasileira. Se fazemos essa prestação de serviços ainda articulada com a participação da sociedade, aumenta ainda mais a sintonia entre aquilo que o poder público faz e o que a sociedade espera dele. 15 milhões de reais vão ser destinados para fortalecer cooperativas e associações de produtores no interior do país. Mulheres, jovens, quilombolas, indígenas e agricultores familiares interessados em participar já podem inscrever os projetos. Quem vai ter mais detalhes disso é o repórter João Pedro Neto ao vivo. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Odilei. Boa noite a todos. Bom, os investimentos previstos são para aumentar a produtividade e a renda dos agricultores, melhorar a qualidade dos alimentos e estruturar os processos de armazenagem e comercialização dos produtos. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é João Marcelo Intini, da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Boa noite, diretor. Bom, que tipo de organização pode participar e como fazer para se inscrever? Boa noite. As organizações que podem participar desse edital são aquelas constituídas de agricultores familiares, pescadores, indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais, organizações de mulheres e jovens, enfim. É o público da agricultura familiar que hoje fornece alimentos para o PAA, para o PNAE e para o Programa de Produtos da Sociobiodiversidade e que podem apresentar os seus projetos neste projeto que a Conab executa em parceria com o BNDES. E que tipo de projetos vão ser financiados e como é que será feita a seleção dessas propostas? Bom, são financiados projetos que qualifiquem o produto oriundo desta produção familiar. Então, geleias, polpas, compotas, processados, embutidos, enfim, mel, todos os produtos que podem ser beneficiados e processados são objeto deste apoio. Portanto, as propostas podem ser encaminhadas para a Conab e esses projetos serão avaliados por um conjunto de pessoas que dará um recorte para os estados da região norte, nordeste e centro-oeste, privilegiando essas áreas e privilegiando projetos de agricultura orgânica ou agroecológica e projetos de mulheres que merecem um apoiamento maior por parte do governo. Obrigado, diretor, pelas informações e lembrando que as inscrições estão abertas até o dia 31 de maio. O edital completo está no site da Conab na internet. Ao delay... Obrigado, João Pedro, pelas informações ao vivo. No programa Avanços e Desafios de hoje, que vai ao ar logo mais às 8 horas da noite aqui na NBR, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, falou sobre o plano de expansão da rede de atendimento. A ideia é entregar até 2015 720 novas agências da Previdência em todo o país. O que é certo é que a Previdência está presente hoje nesses municípios cuja população é superior a 20 mil habitantes e se o planejamento foi de tal modo estratégico que todas as regiões estão sendo beneficiadas. A meta é construir 720 agências e nós já construímos, já entregamos 309 agências. Começa hoje a Operação Carnaval do Disque 100, o Disque Direitos Humanos. A ideia é reforçar a denúncia contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Os ministros e os artistas conheceram o trabalho dos profissionais que recebem denúncias de violações contra os direitos humanos e atenderam algumas ligações. A ideia da visita é chamar a atenção neste período de Carnaval sobre a importância de levar ao conhecimento das autoridades os casos de abuso e exploração sexual contra menores. A minha bandeira é, na dúvida, denuncie. É mais fácil pedir desculpa a um adulto por ter julgado errado ele conduzindo uma criança para algum lugar do que não conseguir se desculpar com aquela criança por ter a infância, o resto da vida abortado naquele momento onde nós não agimos. Os telefones do Disque 100 já receberam mais de 3 milhões de ligações desde que o serviço foi criado 10 anos atrás. Este é o principal mecanismo de proteção dos direitos humanos, principalmente quando as vítimas são crianças e adolescentes, idosos ou pessoas com deficiência, por exemplo. As denúncias que chegam aqui à central são examinadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis por apurar e tomar as providências necessárias. E neste Carnaval, o trabalho do Disque 100 vai contar com um reforço. O que nós estamos inovando é justamente, ao invés de fazermos só campanha de divulgação, montarmos e apoiarmos os plantões locais. Esses plantões distribuem o folheto em quatro idiomas. Esses plantões atendem. Então, quem estiver no circuito de Carnaval de Salvador, em Recife, em Porto Alegre, em São Paulo ou no Rio, vai contar com um plantão integrado local. Nas outras capitais, existem plantões locais organizados também, nós temos o mapa disto. Essa pessoa pode procurar diretamente também o Conselho Tutelar. A campanha divulgada em veículos de comunicação para incentivar a sociedade a denunciar a violência sexual contra crianças e adolescentes já está no ar em algumas cidades, como Salvador. Em São Paulo, as peças começam a ser divulgadas nesta quarta-feira e ainda esta semana, chegam a Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre. O Carnaval proteja nossos meninos e meninas da violência sexual. Não desvie o olhar, procure o Conselho Tutelar ou diz que sem. O governo brasileiro está mobilizado, está preparado para o Carnaval e para a Copa para exercer esse direito que é preservar as nossas crianças, preservar os nossos princípios e os nossos valores. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal e o Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.